A festa da pupunha em Juquiá foi um verdadeiro sucesso em sua primeira edição. Milhares de pessoas foram conferir o evento que mostrou o palmito pupunha e sua importância para a região. O evento contou com exposições, cursos para os produtores, culinária, exposições agropecuárias e uma programação musical. O público, que reuniu autoridades da região e do estado, aplaudiu a iniciativa. Acho que a ideia é maravilhosa, que além da brincadeira, do rodeio, está fazendo uma coisa que é bom para a agricultura aqui, que é o pupunha. Está divulgando também gengibre, as flores, psicultura. Acho que isso é muito importante para a região. Então acho que está de parabéns, todo mundo devia vir conhecer a festa, uma festa linda. E passar aqui na barraquinha do Ponto Social, comer o pupunha, que é uma delícia e ajuda o Ponto Social do município. É uma festa linda, inaugural. Espero, é o que ele disse há pouco tempo aqui comigo, que ele que está abrindo espaço, até para que os outros... Tchau!